Pamela, significado e origem do nome, tem origem britânica e significa tudo mel, toda doce, é muito expressiva, imaginativa e criativa, muito ligada à família, romântica e carinhosa, gentil, simpática e sensível, independente e dinâmica, graciosa, carinhosa, é discreta e diplomata, responsável e cuidadosa, popular e atraente, inteligente e intuitiva, tem autoconfiança e facilidade em enfrentar obstáculos, Obrigado.